Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovespa operava em alta de 0,29% na manhã dessa sexta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 62 mil pontos. O mercado segue acompanhando o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. A decisão final pode ser anunciada ainda hoje. A expectativa é que o governo saia vitorioso por quatro votos a três. Entre os destaques do pregão estão as ações da Natura, que caíam 2,74%. Os papéis eram negociados na casa dos R$ 31. As ações repercutem a notícia de que a Natura comprou a rede The Body Shop da L'Oreal por 1 bilhão de euros. Com a The Body Shop, a Natura alcançará um faturamento de R$ 11,5 bilhões, Um aumento de 45% sobre a receita de R$ 7,9 bilhões registrado no ano passado. O negócio está sujeito aos órgãos regulatórios no Brasil e dos Estados Unidos. Outro destaque negativo nas ações da JBS, com queda de 3%. A companhia é alvo de uma nova operação da Polícia Federal. A PF está na sede da JBS procurando documentos que comprovem que os controladores da empresa tiveram lucros com a compra de dólares e a venda de ações da JBS antes da delação feita por Wesley Batista. E o dólar operava em alta de 0,24%, sendo negociado em R$ 3,27. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui em exame.com.